Saudações meus amigos, sejam bem-vindos ao Barato da Aventura. Eu sou o Cristiano Gusmão e hoje eu tô aqui na Serra da Bocaina, no município de Bananal, no estado de São Paulo. Vim para cá com a minha CG-160 Titan, conhecida como Ladybug, e vou te mostrar como que foi essa viagem e também o centro histórico de Bananal. Ficou interessado? Então se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e segue com a gente, vamos lá! A viagem de hoje traz um desafio que transcende a paixão pelo motociclismo. Em um dia escaldante no Rio de Janeiro com termômetros cravando 39ºC, sensação térmica de implacáveis 52ºC e umidade relativa do ar abaixo de 40%, resolvi encarar de frente o sol abrasador. Apesar do intenso calor, o céu não estava azul como de costume e o sol encoberto pelas nuvens intensificava a sensação de abafamento. Partindo da Tijuca na fervente zona norte do Rio, tracei meu caminho pela rua Paulo de Fronten em direção à Avenida Francisco Bicalho. Nessa rota incandescente, o trânsito reduzi a velocidade ampliando o desafio para o piloto vestido com jaqueta e luvas de proteção. Nessa condição de tuaregue da Tijuca, envolto em couro, sob sol inclemente, passei por um curto trecho da Avenida Brasil, apenas para acessar a linha vermelha que abriu caminho para chegar à rodovia Presidente Dutra. Cruzei o pedágio e fui tocando até o segundo posto de gasolina, o gás amigão de Paracambi, refúgio onde encontrei meu amigo e sócio-atleta do barato da aventura, Luiz Claudio Lemos. A parada no posto foi crucial para a moto e para nós. O abastecimento garantiu que não ficaríamos à mercê da estrada e a hidratação tornou-se essencial sob o calor vulcânico do dia. Renovados, retomamos nossa jornada pela Dutra, percorrendo mais 60 quilômetros até alcançar a saída da 279 para Bananal. Rodando inicialmente pela SP-064 e em seguida pela encantadora SP-068, conhecida como Rodovia dos Tropeiros, encontramos um autêntico paraíso para os apaixonados por boas estradas. Este trecho, marcado pela beleza cênica, é um verdadeiro deleite para motociclistas que amam a natureza. Se você chegou até aqui é porque está gostando desse vídeo. Sendo assim, convido você para se inscrever no canal e clicar no sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. A primeira parada surgiu diante da pitoresca passarela de metal do bairro Cerâmica, em Bananal, que se estende sobre o rio Turvo. Ali, envoltos pela natureza exuberante característica do estilo do Barato da Aventura, decidimos gravar a abertura e o fechamento do vídeo de hoje. Curte redes sociais? Então não perca tempo. Siga, arroba, o Barato da Aventura no Instagram. É uma conta nova, a conta antiga já era. Além do conteúdo exclusivo desenvolvido para essa plataforma, vamos construir uma comunidade sólida, nascida do espírito aventureiro do Barato da Aventura. Siga-nos e faça parte desse movimento. Partindo da passarela, retomamos nossas motos e rumamos em direção ao charmoso centro histórico de Bananal. Estacionamos nossas máquinas na encantadora Praça Dona Domiciana, onde fica a antiga estação de trem, um testemunho vivo do passado ferroviário da região. Essa relíquia arquitetônica foi construída em 1888 e inaugurada no início de 1889. A estação de Bananal foi feita na Bélgica e importada para a cidade paulista, onde foi montada. Sua estrutura é totalmente composta por chapas metálicas, desde as paredes externas até a porção mais elevada do telhado. Ao lado da estação secular, repousa uma magnífica locomotiva Baldwin, que serve apenas de composição de cenário, uma vez que não pertenceu originalmente a este ramal ferroviário, mas sim a ferrovia catarinense Teresa Cristina. Ela está ali desde a década de 1990, instalada pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A. Na tentativa de registrar as melhores imagens, decolei meu drone que voou como ícaro em direção ao sol. No entanto, a luminosidade cegava nossos olhos e tornava impossível enxergar a tela do celular, essencial para o controle preciso do aparelho. Repentinamente, um bip ininterrupto começou a ecoar no celular. Era o aviso de superaquecimento. E antes que meu pequeno objeto voador se transformasse em uma bola de fogo, decidi abortar a missão. Em tempos de Barbie, sucesso no cinema, olha o que encontramos em Bananal. Localizado no interior de São Paulo, o Centro Histórico de Bananal é um tesouro repleto de história e cultura. Fundado em 1765, o município desempenhou um papel fundamental durante o século XIX, sendo um centro vital de comércio e produção agrícola. As ruas estreitas e sinuosas que compõem o Centro Histórico de Bananal abrigam casarões antigos, meticulosamente preservados, que testemunham os tempos passados e proporcionam uma atmosfera única de charme e autenticidade. Na Praça Rubião Júnior está a Igreja do Rosário Solar Valim, que estavam fechados ao meio-dia. Na Rua do Comércio está a Farmácia Popular, também conhecida como Farmácia Imperial, fundada em 1830 pelo botânico francês Turim Domingos Messier, considerada a mais antiga farmácia em funcionamento no Brasil até seu fechamento em 2011. Hoje, ela conserva apenas a fachada tombada pelo patrimônio histórico. Na Praça Pedro Ramos, está a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus do Livramento, que também estava fechada. Outro atrativo é o chafariz de bananal, feito de ferro fundido e decorado com elementos barrocos. O chafariz, inaugurado em 1879, é um dos símbolos da cidade. Partimos agora para o restaurante Casarão Andrade. Localizado em um casarão histórico do século XIX, serve comida caseira com pratos típicos da culinária brasileira. É por aqui que eu termino o vídeo de hoje. Chega de sofrer com o calor. Hora de recarregar as baterias. Meus amigos, eu me despeço de vocês aqui da Serra da Bocânia, do município de Bananal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!